Norte Frutti, coloquei um expositor de ganchos com cross, experimentou de alho, de limão, peneira, ralador e tô vendendo o dobro. É isso. Então, é essas coisas que podem fazer diferença, tá? Show. Papel higiênico, fica na limpeza, é boa pergunta aqui que ela falou. A Vanessa Lima também perguntou. A Vanessa Lima já tá em todas, já fez um monte de perguntas, comentou um monte de coisas, show de bola. A Vanessa Lima aqui fez outra pergunta. Papel higiênico fica na limpeza ou perfumaria? Já vi gente no layout colocar na perfumaria. Cara, tudo que você passa no corpo é perfumaria. Papel higiênico você passa onde? Na bunda, que faz parte do seu corpo, então é perfumaria, tá bom? Você não passa desinfetante no corpo, então é limpeza. Você não passa sabão em pó no corpo, então é limpeza. Você não passa detergente no corpo, então é limpeza. Agora, shampoo você passa no corpo é perfumaria. Tudo que você passa no corpo é perfumaria e higiene pessoal, show? Então, o papel higiênico é na perfumaria e higiene pessoal, tá? Alguns botam na limpeza por falta de espaço, mas ele é na perfumaria e higiene pessoal. Show de bola? Uma coisa que foi, por exemplo, em leite... Cara, bom você falar, né? Eu falei que ia voltar aqui falando dos matinais. Então, vamos falar de matinais. Uma coisa que funciona muito no leite, o HT, é você colocar, por exemplo... Esse aqui é demais, esse aqui dá muito resultado. Sucrilhos. Sucrilhos, cara. Sucrilhos. Eu tô falando e não tô mostrando, né? Sucrilhos no leite HT. Nossa, delícia botar sucrilhos no leite HT. Delícia. Delícia. O mínimo... Não tem média de faturamento. Aqui nesse canal... Seja no Instagram... No caso, você tá falando do Instagram. Ô, Andrei. Cara, aqui nesse perfil não tem média. Média é pra medíocre, é pra gente merda. Aqui não é a galera da média. Aqui é a galera do brilho. Galera da coragem. Galera que faz acontecer. Não é o pessoal da média. Esquece média. Quer saber média, vai lá olhar pra APAS, que ela trabalha com média. Aqui é a galera que trabalha com benchmark. Qual benchmark? 2,5 mil metros quadrados. É o mínimo. É o chão, o mínimo que você tem que bater. Pra tua loja. 2,5 mil reais por metro quadrado de área de venda de loja. É o mínimo. É pra galera que tem brilho. Aqui não é média. Você não se nivela pela média. Você não é merda. Você não é medíocre. Medíocre é pela média. Aqui é a galera que é mais do que isso. Eu tenho gente batendo 4, 5, 6, 10, 15 mil por metro quadrado. Não se nivela pela média. Não seja uma pessoa mediana, medíocre. Seja uma pessoa que vai pra... É brilho na veia dessa porra. Tem que ter brilho, porra. Ok? É isso. É isso que eu espero de vocês. Pessoas que vão muito mais longe, que tenham coragem de fazer e que tem brilho. Beleza? Tamo junto. Patrícia. Outra coisa que funciona muito, que é muito legal também, de você fazer. Dá muito certo, funciona muito. Café. Café é um lugar onde as pessoas vão. O brasileiro gosta de café, né, cara? Eu adoro café. O brasileiro gosta de café. Quem aqui gosta de café? Escreve aí se você gosta de café. O chefe aí. Quero um cafezinho. O chefe aí gosta de café. Escreve aí no chat. Gosta. Se você... Tô olhando a grana aqui, deitada aqui embaixo. Se você gosta de café, você gosta de café, você vai entender que o que é legal botar em café. Primeiro, filtro. Filtro de café. O filtro, seja ele de pano ou seja um filtro de papel, sempre na linha de visão, sempre no alto, tá? Nunca embaixo. Seja o filtro de papel ou de pano, seja o filtro de pano ou filtro de papel, sempre na linha de visão, tá? Nunca embaixo. Quem bota embaixo é idiota. Por quê? Porque alta margem, muitas vezes, no café de combate, você tá trocando dinheiro no café. Você tá vendendo quase no custo. Então, você precisa botar o filtro na linha de visão, que é um negócio que as pessoas, inclusive, esquecem de comprar. Ó, peço mil perdões por te incomodar e atrapalhar o seu vídeo. Eu sei que você veio pra aqui pra poder aprender, mas é porque eu tenho um recado muito importante pra te dar. Vai acontecer o maior evento pra donos de supermercados agora em 2024. Exatamente. Em março de 2024, esse evento vai acontecer. Eu preciso que você esteja lá. Porque tudo que a gente aprendeu ao longo dos últimos 10 anos, a gente vai estar passando nesse evento. E não só isso. Vai estar eu e mais de 10 especialistas lá, também sendo super específico e passando conhecimento técnico, que pode mudar a sua vida. Fazer você sair do ponto A ao ponto B, seu resultado melhorar, sua lucratividade melhorar, e, principalmente, a sua organização melhorar. Como é que você faz pra poder se inscrever? É muito simples. Em algum lugar aqui dessa tela vai ter um QR Code. Você pode apontar a sua câmera pra poder se inscrever. Ou então, eu vou deixar aqui no campo dos comentários o link pra você poder só apertar aqui no link que tá no campo de comentários. Ou então, se você quiser, você aperta o botão Saiba Mais e vai e se inscreve. Outra coisa que eu colocaria aqui no café, que funciona muito bem, é você botar garrafa de café. Tem, inclusive, cara, opções de garrafa de café. E garrafa de café, o nego não lembra de comprar essa merda. Só quando vai fazer o café e descobre que a garrafa de café não tá boa, ou tá ruim, ou tá uma bosta. Show? Então, você precisa ter garrafa de café pra vender em cima do café. E, por favor, trabalhe com margens de 50% na garrafa de café. Ou seja, dobre o preço de custo desses produtos. Filtro de papel é pra vender pelo dobro do preço de custo. O filtro de pano é pra vender, no mínimo, pelo dobro do preço. É mínimo, no dobro do preço de custo. São produtos que é pra você vender com margem. Não é pra você vender horrores dele. É pra você vender por impulso. Usando o conceito que eu tô te ensinando hoje, que é de cross-mechandise. Você tem que aplicar o cross-mechandise, produto correlato, cross-mechandise. Tem que aplicar. Sabe um outro cross que eu gosto muito de fazer? É você botar ali perto da mistura de bolo. Perto ali do fermento. Leite de coco. E coco ralado. E toda a parte de confeitaria. Você fazer um cross aqui, que é magnífico, que é o cross de festa. E aí você coloca bola de festa. Você coloca Como é que vocês chamam? É pratinho descartável. Você coloca talheres descartável. Você coloca talheres descartável. Você coloca ali copo descartável. E todas essas coisas que a gente usa em festa, você coloca esse trem todo ali junto. Desse setorzinho que você tem de confeitaria no teu setor de matinais. E aí você coloca isso lá. Cara, dá muito resultado essa parada. E botar essas coisas de festa tudo juntinho lá. Forminha de docinho. Bota esse trem todo juntinho lá. Cara, vai te ajudar a vender mais com margem. Vai ajudar a vender mais. Vocês ficam disputando preço de arroz, de óleo, de café, de leite. Ficam disputando isso com a concorrência. Enquanto vocês deveriam estar sendo competitivo nessas coisas e trabalhando cross para recuperar as margens perdidas. Isso é uma das estratégias. Tem tantas estratégias boas para vocês aplicarem. Mas isso é uma delas. A gente tem uma lista de 186 cross testados e aprovados. Então, cara, vale muito a pena vocês trabalharem esse tipo de coisa aqui junto. Junto. Então, isso aqui dá muito resultado. Muito resultado mesmo. Tá? Uma pessoa aqui que foi o Tarley Wesley o Wesley perguntou assim o que casa com faria panko? Sabe o que que casa? Você na ilha de congelados tem aquelas prateleiras em cima da ilha. Você colocar em cima da ilha na parte onde você tem, por exemplo, frango. Filé de frango. frango a passarinho. Botar ali farinha panko em cima. Vai vender. As pessoas... A lógica... A lógica é muito simples. Você... vincula essa parada. É... eu... eu... Obrigado.